Música Oi gente, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E hoje é sábado. Vou compartilhar com vocês aí o meu dia. Meu irmão tá vindo pra cá faz uns dois anos que ele não vem aqui, né? Porque ele mora lá no interior, Itapira, interior de São Paulo. Então tá vindo ele e a esposa. Ele mandou mensagem ontem falando que tava vindo, né? Com ela pra dormir. Então vai ficar hoje, né? A noite e vai embora amanhã no domingo. E eu vou dar uma organizada aqui, gente. Na casa organizada básica mesmo pra receber eles, né? Pra quando eles chegarem tá bagunça. Porque vocês sabem que quem tem criança é tudo espalhado pelo meio da casa, né? E conforme eu for fazendo aqui, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Não quero ficar muito agarrado no negócio de casa. Porque eu quero mais é curtir o meu irmão, né? E é isso, gente. Conforme eu for fazendo aqui, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Então é isso. 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 É isso. Então 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 é isso. É isso. Então 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 é isso. E aí E aí Tudo limpinho por aqui. Olha só, gente. Já peguei a nossa baby. Ela já tá brincando aqui No lugarzinho dela Né, Mora? Cadê a Mora? Cadê a Mora? Não sei se que tava com saudade da Mora Olha só ela, tia Olha o tamanho que ela já tá, gente Olha o tamanho dessa coisa fofa Olha a alegria E agora, ó Tá assim, tudo limpinho Pra ela brincar Essa limpeza aqui tem que fazer todos os dias Né, gente? Porque ela faz xixi Faz cocô aqui, ó E é isso, gente Olha, o dia hoje tá bem lindo Olha só, que maravilha Miguel tá aqui Já tá perto de voltar às aulas Né, Miguel? Perto de voltar às aulas E é isso, gente Agora é só esperar o irmão chegar Daqui a pouco ele Ele tá chegando por aí Peguei ali a casinha Quando ele chegar aqui Aí eu mostro pra vocês Oi, gente Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Sabadou É sábado? É, né? É sábado Eu tô perdida no tempo Até meia noite Maninho, veio aqui visitar a gente Gente, vocês nunca viram ele, né? E ele tá aqui Ele é a esposa Deixa eu mostrar ele Aqui, ó Oi, gente Salvador Menor que eu Só um pouquinho Só um pouquinho Ó, gente Menor que eu Eu falo pra ele, né? Que a altura dele Devia ser minha, né? E a minha ser dele Mas, enfim, né? E aqui tá a esposa dele, ó Como que é teu nome, né? Paula Ah, é a Paula, gente Eu esqueci É tanta gente Olha A minha cabeça buga É a Paula Como assim tanta gente? Porque eu não entendi Olha, e aqui O mozão tá aqui O mozão tá de folga hoje Vamos matar uma carninha? Hoje é dia de Hoje é dia de Tinha calda e Tinha calda com a fogueira Vamos matar uma carninha agora, gente? Tinha calda Tinha calda Tinha calda Tinha calda Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, gente, derrubou o sal. Acidentes acontece, né? Mostrar a realidade, ué? Fazer o quê? Ai, Deus. E a Morinha tá ali também, gente. Olha, a Morinha tá ali, a gente subiu ela. Tá correndo pra lá e pra cá com o Michael. É, né, mamãe? Aham, sei. Aham, sei. Aham, sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Música É, imagina Nossa cara, numa planta André, na rua, pé de manga assim Pode chegar no meu vontade Tem medo de mandar lá? No cemitério tem manga? Não é, mano, lá no cemitério tem um monte de que manda? Quem aí? Eu quero mandar de cemitério. Eu que não quero. Não é, vamos sair lá. No cemitério tem manga. Essa não quer, não é, mano? É. Eu que fiz isso. É, é carne de um manga. Tá poru. Tá poru, é. Você vai pegar a manga lá, tá cheio de bicho já toda a coisa também. A manga tá verde e tá coxa. Você não tem dessas mangas da onde a gente, né? Aonde a gente tá aqui, é, bem. É você, tem que fazer isso aí. Não, é mesmo que... Não, assim, lá o pessoal pra manga não liga não. Se for pra comprar uma manga, não compra. Vou só pra comprar uma manga lá. Cê, tem que fazer as naixas de água Próximo dia 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 Próximo dia